Hoje vou compartilhar com vocês essa receita de couve-flor com presunto e molho branco. Vamos começar por fazer o nosso molho branco. Em uma panela pré-aquecida, adicione duas colheres de sopa de manteiga com duas colheres de sopa de farinha de trigo. Mexa por três minutos para deixar cozinhar. Incorpore 500 ml de leite aos poucos, mexendo sempre com um fouet. Adicione sal a gosto e noz moscada a gosto. Mantenha o fogo baixo, mexendo até que o molho fique espesso. Vamos deixar o nosso molho cozinhando por cinco minutos. Em seguida, vamos adicionar 400 gramas de couve-flor cozida. Envolva o couve-flor no molho branco e em seguida vamos adicionar 150 gramas de presunto. Depois de ter assistido o nosso vídeo, não se esqueça de dar uma curtida e de compartilhar nossa receita. Mexa tudo e vamos levar nossa couve-flor para uma travessa. Adicione queijo e mozzarela ralado a gosto e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 20 minutos. Essa é uma receita para aqueles que não apreciam muito a couve-flor. Façam que vocês vão gostar. Quero agradecer a todos os nossos seguidores que fazem compartilho as nossas receitas. Agradecimentos a todos os nossos seguidores que fazem compartilhar nossa receita.